Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais uma fazenda à venda em Goiás, propriedade no segmento de pecuária, fazenda na região norte do estado, uma ótima fazenda para gado, uma boa oportunidade, fique atento com o valor do investimento, esse valor é só aqui pelo canal Tec 2 Agro, uma fazenda pequena para gado, aqui é possível trabalhar com gado de cria, recria, engorda e leite, excelente de água. Fique até o final do vídeo e confira o relatório na descrição e o valor do investimento. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp, a maioria das vezes estou fora de área, outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, como nosso canal é novo e para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração, inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o Youtube avise quando postar fazendas novas, em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios, proteção veicular para sua caminhonete, carro, e caminhão, faça uma cotação sem compromisso, e tenha um desconto especial para inscrito no canal Tec 2 Agro. Caso queira vender sua fazenda, sítio ou chácara ou divulgar sua marca ou produto rural em nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está fixado na tela do vídeo. Fazenda à venda em Goiás de 20 alqueres em Mara Rosa. Vamos para a descrição da fazenda, venha e confira comigo essa oportunidade para criar gado. Benfeitorias da propriedade. Casa sede simples, curral com barracão, barracão para trator e ferramentas, casinha para sal e suplementos, uma represa, 8 divisões de pastos e secas em arame liso com 5 fios. Localização e logística. 40 quilômetros do calcário. 16 quilômetros do asfalto. 20 quilômetros do leilão. 34 quilômetros do laticínios. 369 quilômetros de Goiânia. Pessoal, estou com uma ótima fazenda de oportunidade em Palmeiras do Tocantins. Confira no Cades no canto superior direito. Seta vermelha. Vai lá! E dar uma olhadinha aqui show de fazenda. Área total da fazenda. 20 alqueres goiano. Equivalente a 4,84 hectares. Ou 96,8 hectares. Área aberta. 16 alqueres. 77,5 hectares. Área nativa. A PP e reserva legal de 20%. 4,61 alqueres. 22,33 hectares. Área em pastagens. 15 alqueres. 72,6 hectares. Tipo de pastagens. Braquiária em Mombasa. Topografia. Semiplana e ondulada. Altitude. Em média de 585 metros. Tipo de solo. Terra de cultura de Babassu. Macaúba. Madeira de lei e cerrado. Uma boa parte do solo com manchas de cascário grosso. Recursos hídricos. Uma represa. Três nascentes. Um rio de médio pote. Índice pluviométrico. 1.908 milímetros. Temperatura média anual. 26,5 graus Celsius. Documentação. Escritura pública. Geo e car. Valor da propriedade. 2 milhões de reais. Esse valor pode ser alterado sem aviso prévio. Confira na descrição ou me chame no WhatsApp. Para o valor atualizado fora desse período. Forma de pagamento. Somente à vista. Dívidas. Não informado. Observações. Pastaria muito bem formada e muito boa de cercas. Muito rica em água. Rica em madeira de lei. Com arueira. Baru. Ipe. Cedro. Jatobá. Dentre outras. Propriedade tem vocação para trabalhar com pecuária leiteira. E um potencial grande para a criação de peixes. Atenção. As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores. Ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal. Venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível compartilhe com um colega. Desde já. Obrigado e que Deus abençoe você e sua família. Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios, proteção veicular para sua caminhonete, carro e caminhão, faça uma cotação sem compromisso e tenha um desconto especial para o inscrito no canal TEC 2A.